Jesus, abençoa-nos, Senhor. 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 Envolva-nos, Senhor. Envolva-nos no teu manto de amor e de paz. Envolva-nos, Senhor, na tua luz, que proporciona a sintonia dos seus trabalhos, com as forças do bem, com as forças do amor e da caridade. Permita, Senhor, que com a expansão dos seus sentimentos, eles possam adquirir mais sentimentos de responsabilidade, de amor e de paz. Porque quanto mais tenhas de vermos esses sentimentos, mais úteis seremos a tua seara. Portanto, abençoa-nos, Senhor. Jesus, ilumine o Senhor. Hoje e sempre, que assim seja. Oh, Jesus, acende essa luz. Jesus, desperte os funcionários e ministros do STJ para Deus. Jesus, desperte os funcionários e ministros do Superior Tribunal de Justiça para Deus. Jesus, desperte os funcionários e ministros do STJ para Deus. Funcionários e ministros do STJ despertem para Deus. Funcionários e ministros do Superior Tribunal de Justiça despertem para Deus. Funcionários e ministros do Superior Tribunal de Justiça despertem para Deus. Desperte Jesus para a consciência de responsabilidade frente à responsabilidade que possuem ao gerente da função que tu desconfiaste Desperte Jesus para a consciência e para o entendimento de que estão funcionários e ministros do STJ mas de que não são funcionários e ministros do STJ Desperte Jesus para a consciência e para o entendimento de que seus atos repercutirão no futuro desta reencarnação e nas outras que os esperam Portanto, a próxima reencarnação que os espera pode ser de extrema dor, miséria e sofrimento ou de alegria e paz Tudo depende dos atos de hoje Funcionários e ministros do Superior Tribunal de Justiça Despertem para a importância da prática do bem e da caridade Funcionários e ministros do Superior Tribunal de Justiça Despertem para as realidades do Espírito Eterno Funcionários e ministros do STJ Lutem com todas as forças de sua alma para evitarem tomar atitudes que firmam suas consciências Jesus Sintonize os funcionários e ministros do STJ com as forças do bem Oh Jesus, acende essa luz Oh Jesus, acende essa luz Funcionários e ministros do STJ Sintonize com as forças do bem Desperte os funcionários e ministros do STJ para o amor incondicional aos que sofrem com as misérias do mundo com as dores da fome com a expiação da riqueza e com os ados de cimentos Desperte o Senhor para a felicidade que os aguarda se souberem gerenciar bem a função que tu os confiaste para zelar pela paz, pela harmonia e pelo cumprimento da lei Jesus, desperte os funcionários e ministros do STJ do mundo para a consciência de responsabilidade pelo futuro da segurança na terra Jesus, desperte-os Jesus, desperte os funcionários e ministros do STJ para Deus Funcionários e ministros do STJ despertem para Deus Funcionários e ministros do STJ despertem para Deus Jesus, abençoe-os Senhor Jesus, abençoe-os Senhor Jesus, abençoe-os Senhor Jesus, envolve-os na tua luz, no teu amor e na tua misericórdia derramai sobre eles Senhor as vossas bênçãos de amor e de paz para que consigam trabalhar no estrito cumprimento da lei respeitando-os todos os trâmites legais dos processos por quais eles têm que proceder e que as luzes divinas do teu amor possam estar sempre envolvendo esses corações